Nunca duvide, quem viver verá, vários em crise, sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós, fé em dia a dia, quem corre certo não para Salve, salve Brasil Dava mais, dava para fazer mais, mas não quis não Boa noite família, como vocês estão quebradinha? Firmeza total, BDA236 na sua telinha Estamos num momento como energéticos, energizados, inspirados por uma edição fantástica que vai acontecer aqui hoje Oito MCs convidados, tá ligado? O bagulho vai ser daquela forma, rima de qualidade Bota na câmera do DJ, DJ do França é inspirado hoje também, DJ? E aí Bob, tranquilidade? Beleza, responde minha pergunta, tá inspirado ou não tá? Se eu não tivesse inspirado eu nem saia de casa né? Uh, baby, baby do Biroleve, é disso que eu gosto E você de casa, tá inspirado pra hoje? Estamos todos então Aê Hoje, faremos uma edição daquela forma e contamos com todos vocês participando da votação Fechou? Como que funciona a votação galera? Vocês são os jurados mano, é muita responsa O bagulho vocês vão clicar no nome do MC que vai aparecer na sua enquete Tá ligado? Vamos fazer um testezinho aí ó, vai aparecer uma enquete aí embaixo Da sua telinha, se você tiver no celular Se você tiver na TV mano, você não consegue votar mano, você vai ter que abrir o celular E clicar aí no nome do MC, beleza? Então tá rolando aí uma enquete teste Pra vocês selecionar o MC na hora do final do round Acabou o primeiro round, abre votação Segundo round, votação Deu o terceiro? Mesma fita Fechou? E galera Gostaria de agradecer A sessão raiz Que tá confeccionando esses troféus lindos É troféus ou troféus? Troféus? Mano, eu acho que é troféus hein mano, sei lá É o que você quiser mano É mano, o que Deus quiser Deus não fez só o português, então Tamo junto Ó galera Troféu lindo Da sessão raiz Pro MC ganhar E pendurar em casa mano A parede Deixar ali de lembrança É troféus né mano Obrigado gente Obrigado meus professores de português aí Então sessão raiz Gratidão de coração, certo? E mano O copo tá vazio Mas vamos encher eles Pois a best drink mano Nossa adega parceira Tá sempre conosco mano Ela que fez aí ó O aniversário de quatro anos com a gente Tem fortalecido nossos clipes Tem fortalecido nossas edições Essa semana Tamo abastecido Com os drinks Da best drink mano Você que é da região de São Paulo E quer ter aí ó Seu churrasco Sua festa Sua resenha garantida Com o melhor goró Tá ligado? Chega lá mano E aciona Porque eles entregam Pra São Paulo inteira mano Fechou mano? Tamo junto Português Cabrito É nóis molecada Best drink Fortalecendo pra caralho Nossas edições aí Ô É mano Tem um copinho aqui Enche pra mim por favor Depois Enche aí pra mim Ô meu pai amado Vamos que eu tô com sede Já fiz um Um grito ali De cinquenta segundos Vocês coronametraram galera Foi uns trinta segundos né Um dia eu vou bater o recorde aí Mas é isso Cambada O bagulho tá doido Você viu né Vai fazer a propaganda daquela forma Tem que dar aquele gole Fazer Mas gente Eu vou anunciar aqui O nome dos MCs Que vocês Vão assistir hoje E ó Quem tá na casa galera? Quem que tá na casa? Winit Do Rap Apolo Tubarão Vini Naui Cante MC E a Ravena não veio Galera Todo mundo queria ver a Ravena Voltar a batalhar na aldeia Não deu pra lá vir Problemas pessoais Aconteceram alguns imprevistos E não teremos Ravena hoje Então convocamos Andrade Na substituição da Ravena Mano Que representa muito Salve Batalha da Leste Dez anos de história Meu irmão sagrado Andrade Do Aldeia Records Vai batalhar aqui hoje Tá ligado? Depois vocês vão cobrar a Ravena Por que que ela não veio? Mas ela vai Fazer um vídeo Explicando E é isso mano O bagulho vai ser Daquela Forma Convidamos Ela confirmou Porém Não compareceu Diz que deu alguns problemas Então É isso Fechou família? Todos os MCs Estão na casa Hoje temos aqui Quantas Essa daqui Safado Nunca duvide Quem viver Verá Vários em crise Sem medo de errar Fé em Deus Fé em nós Fé em dia Quem corre certo Não para Pego a visão Dos malocas Moleque na fita Sempre desenrola De sono Já perdi o medo Não pediu a revu Agora me lembro De todas as marolas A vida é escola Fé em dia Fé em dia